Boa noite pessoal, nossa saudação aos internautas que nos acompanham. Nossa missão é conversar hoje um pouquinho sobre a fé. E qual o trabalho da fé será em nossas vidas? Que importância que a fé tem para nós? A mensagem que acompanhávamos no início da nossa reflexão dizia, se não me engano, que o pão supra as necessidades do corpo por pouco tempo. A fé supra as necessidades da alma para sempre. Então, segundo a leitura, a fé tem para nós essa importância vital de nos manter, de nos nutrir para a vida. E para as realizações que precisam vir com a nossa atividade nela, a nossa existência. A fé, ela tem sido pouco compreendida ao longo do tempo. Por consequência dessa baixa compreensão em torno da fé, que ela tem sido menosprezada. A fé tem sim sido menosprezada por nós todos, pela humanidade como um todo. Nós vemos tantas demonstrações exacerbadas de fé que se tornam fanatismo na verdade. Joana de Ângeles costuma dizer que a fé sem amor, fé sem amor nos torna fanáticos. E nós vemos sim muitas demonstrações de uma fé cega, exagerada, se manifestando em forma de fanatismo, em posturas exageradas e acabamos com esse menosprezo em relação a este sentimento tão importante e tão belo. Nós vemos algumas correntes religiosas buscando, muitas vezes, impor a fé. Nos mostrando algo que nós devemos crer, mas não podemos de forma alguma contestar. Então, temos apenas que aceitar. Esta é a fé que é imposta. Jesus, por exemplo, é o Filho de Deus, tem todas as perfeições, toda a sua grandeza, mas não podemos contestar, não podemos compreender de acordo com a fé imposta. O Espiritismo, ele vem nos trazer uma proposta interessante em torno da fé. O Espiritismo vem nos falar a respeito da união da fé com a razão. Vem nos falar da fé raciocinada. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós temos a afirmativa de que somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, nós temos que aceitar, sim, os conceitos que a religião nos traz, mas precisamos compreendê-lo, precisamos raciocinar esta fé a qual nos entregamos. Então, pensando sobre Jesus, por exemplo, é sim o Filho de Deus, mas vamos raciocinar, pensar, buscar, estudar, e vamos compreender que Jesus é Filho de Deus como nós. Jesus é nosso irmão, nosso irmão mais velho, se é que podemos dizer assim, porque já cumpriu a sua jornada evolutiva e está no estágio de perfeição. Por isso, tem toda esta superioridade, superioridade a qual nós também estamos destinados e vamos chegar lá um dia. Então, nós podemos, sim, crer, ter fé em Jesus, o Filho de Deus, mas podemos pensar por que Ele está nesse estágio, raciocinar qual a caminhada que Ele trilhou para chegar onde está. É isso que o Espiritismo vem nos propor, esta fé que pode estar, sim, face a face com a razão. Então, Jesus também nos ensinou a fé racionalizada. Ele ensinava com base nesta fé, nesta fé unida com a razão. Jesus não impôs as suas ideias aos homens. Ele fazia todos pensarem através de perguntas, através de afirmações, Ele não oferecia respostas prontas. Ele se dirigia ao intelecto a fim de que as leis divinas pudessem tocar, por fim, os corações dos homens. Ele sabia também que só através de uma fé raciocinada, o terreno estaria fértil e as sementes que Ele vinha a trazer de amor, de grandiosidade, poderiam germinar, levando, enfim, o reino de Deus, o amor, a justiça para os corações dos homens, através da fé raciocinada. Então, ao longo do tempo, se buscou fazer uma separação entre fé e razão. Separação que, na verdade, não existe. A fé precisa ser sempre racional, encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como disse Kardec. Lá na introdução de O Livro dos Espíritos, nós temos um trecho que diz que o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Porque, assim como a fé sem a razão não pode existir de forma viva e de forma a nos nutrir para a vida, a razão sem a fé também se desvaloriza. E nós vamos ver que essa razão que nós julgamos muitas vezes buscar, ela se confunde com um orgulho, aquele orgulho disfarçado de quem se considera infalível. Então, nós não podemos nunca dividir a razão e a fé. Lá no livro O Consolador, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é um livro muito interessante de perguntas e respostas, nós vamos ter a questão 199, que vai trazer o seguinte questionamento. Poderá a razão dispensar a fé? E Emmanuel responde que a razão humana ainda é muito frágil. E não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. O homem está muito longe de conhecer todas as coisas. Está muito longe de compreender todos os meandros da própria química, da física, da parte material, o que dirá? Da parte espiritual. dos ainda mistérios da alma, do espírito. Então, a razão jamais poderá dispensar a fé. Porque nós temos que, sim, através da razão, buscar o conhecimento, desenvolver as ciências, mas lembrar sempre que falta muito ainda por conhecer. E é aí que entra a fé. deixando sempre aquela porta aberta para algo mais, para o conhecimento que vai se agregar e trazer, sim, aquele futuro construído sólido, indispensável para o nosso crescimento. Ainda lá no livro Consolador, na resposta de Emmanuel, nós seguimos observando a resposta. em virtude da separação de ambas a fé e a razão nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos, revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade, pregastes a paz fabricando os canhões homicidas, pretendestes haver solucionado os problemas sociais intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão, sem a fé, onde os homens se perdem em luta, em glória e sem fim. Então, o crescimento, a evolução da razão sem o norte seguro da fé não nos trará o caminho que na verdade buscamos, que é o caminho da felicidade. A razão sem a fé leva o homem ao materialismo, a não ver o algo mais que está acima dos nossos olhos físicos, mas que os olhos da alma podem entrever. Conta-se que um alpinista querendo superar cada vez mais e mais os desafios resolveu depois de muitos anos de preparação escalar o pico mais alto da América do Sul, o Aconcagua. Como ele queria ficar com toda a glória do feito para ele, decidiu fazer toda a escalada sozinho, sem nenhum companheiro com ele. No dia marcado para a subida, lá estava ele ao pé da cordilheira dos Andes, onde iniciaria a sua subida, que era bastante difícil. Ele não esperava que seria um dia de neblina e a neblina de fato estava dificultando a sua marcha. Mas ele seguiu. Como não tinha se preparado para acampar, ele foi subindo com a disposição de chegar até o topo, que era o seu objetivo. Só que foi ficando cada vez mais tarde, mais tarde, a neblina estava atrasando a sua chegada, até que escureceu completamente, não se via absolutamente nada na montanha. Não havia lua naquele dia, não havia estrelas, era só a escuridão completa. Quando o alpinista estava apenas 100 metros de chegar ao cume da montanha, pisou numa pedra falsa, escorregou e caiu. Foi caindo numa velocidade incrível e ele nada mais enxergava além da escuridão à sua volta, sentiu aquela sensação terrível de estar sendo sugado com a força da gravidade que o puxava. Continuou caindo até que sentiu um puxão muito forte, como se estivesse partindo ele ao meio. Sentiu aquela dor enorme, como era um alpinista experimentado, ele havia cravado algumas estacas de segurança com grampos, amarrado uma corda comprida na sua cintura e aí então tinha conseguido parar, mas estava lá pendurado pela corda. Naquele momento estava ele naquela situação suspenso no ar, na completa escuridão, pensou, pensou, lembrou de Deus e resolveu pedir ajuda. Meu Deus, me ajude. De repente, em meio ao silêncio, ele escutou uma voz grave, profunda, que parecia falar com ele lá das profundezas da alma e a voz disse a ele o que quer de mim, meu filho? e ele respondeu salve-me por favor, respondeu meio que mentalmente, a voz insistiu você acredita mesmo você tem fé de que eu possa lhe salvar? E ele no desespero eu tenho certeza que você pode por favor me ajude, eu preciso da sua ajuda falou o alpinista desesperado já e a voz seguiu então meu filho corte a corda que o mantém pendurado o homem ficou em silêncio por um momento depois se agarrou na corda com as duas mãos ficou segurando com todas as forças que ele podia contra a equipe de resgate que no outro dia o alpinista foi encontrado morto congelado agarrado com as duas mãos na corda que o mantinha suspenso apenas dois metros do chão e onde entra a fé nessa situação né será que ele deveria ter cortado a corda naquele momento em que escutou aquela voz que vinha do alto em princípio qual seria a melhor situação naquele momento mas se ele tivesse cortado a corda e não estivesse apenas dois metros do chão o que aconteceria qual seria a melhor situação neste caso será que seria um ato de fé cortar a corda vamos pensar no que ocasionou a falta de fé do nosso alpinista naquela ocasião em que ele estava preso pela corda ele não tinha visão de nada era escuridão total não é verdade ele não via nada não poderia de forma alguma saber que estava a dois metros do chão se já estivesse amanhecendo o sol tivesse clareado tudo a sua volta ou se ele tivesse se prevenido apenas com uma lanterna ele poderia olhar em volta e a ver se tivesse trazido a lanterna com ele ele ia ver que o chão estava tão próximo perceberia que não teria problema teria cortado a corda e seguido a orientação mas ele estava despreparado estava desaparelhado escuro dominava tudo a volta dele ele não dispunha de nenhuma ferramenta que pudesse clarear o seu caminho então ele vacilou escutou a voz amiga dizendo corte a corda mas vacilou porque faltou a visão faltou a luz da mesma forma nós somos vacilantes na nossa fé porque porque nos falta também a luz a luz do raciocínio a fé apenas pode não ser suficiente porque ela precisa da razão do raciocínio nós não podemos chegar no escuro e cortar a corda porque alguém disse corte a corda nós temos que ter fé sim de que a intervenção divina é possível mas nós temos que ter consciência por que cortar a corda eu sei o que vou encontrar eu sei que posso confiar nessa voz que me fala o íntimo porque da mesma forma nós recebemos inspirações de Deus do plano espiritual de nosso anjo da guarda e se nós formos atentos no nosso dia a dia nós vamos escutar respostas as nossas orações muito mais do que nós imaginamos porque muitas vezes nós oramos e pedimos uma resposta a Deus para as nossas angústias e as nossas aflições esperamos que venha algum anjo nos dar o caminho a seguir e não ficamos atentos a voz da inspiração em nossa consciência nós temos que ter fé sim de que essa voz pode nos falar mas nós temos que nos conhecer será que essa intuição que eu recebo agora ela vai me direcionar para o bem ou talvez esse direcionamento não levará a um objetivo útil é preciso raciocinar a respeito sim é preciso encarar a razão face a face porque se não pode acontecer de agora eu imaginar que devo abandonar tudo as minhas responsabilidades a minha família os meus compromissos para viver uma vida de contemplação eu estou sentindo esta necessidade eu acho que eu devo abraçar a minha fé e não raciocino a respeito não raciocino a respeito mas a fé não pode se dissociar da razão e eu devo pensar será que é coerente abandonar os meus compromissos será que é coerente desamparar a minha família aqueles que talvez quem sabe dependam de mim é sempre necessário fazer um levantamento racional e buscarmos sim escutar a voz de Deus que nos fala a consciência nós estamos neste mês com as reflexões em torno das leituras do livro dias felizes e com essa reflexão nós vamos perceber o quanto é indispensável a fé para este futuro feliz que nós buscamos para estes dias felizes que queremos vivenciar na questão 922 de o livro dos espíritos Kardec coloca a fé como item indispensável para a felicidade que nós podemos conquistar neste mundo a resposta nos diz que a felicidade possível e comum a todos nós é do ponto de vista material após do necessário e do ponto de vista moral a consciência tranquila e a fé no futuro então se não temos fé no futuro não poderemos experimentar a felicidade que nos é possível neste mundo só com fé nós vamos acreditar que nós somos sim filhos de Deus e que fomos criados para a felicidade precisamos crer na nossa destinação crer que estamos caminhando para Deus esta fé em algo mais em algo melhor é indispensável nos imaginemos agora sem fé sem esperança sem esperança de que nada de melhor pode nos acontecer estaremos no desespero estaremos com aquele sentimento de quem quer abandonar a vida e as oportunidades porque nós precisamos sim crer em algo mais precisamos ter fé de que toda nossa movimentação diária é para nos levar a algo mais além é a virtude a fé é a virtude indispensável para o desenvolvimento de todas as outras virtudes se nós temos conosco a fé e esta fé racional nós vamos enfrentar as dificuldades do dia a dia com mais perseverança nós vamos ver nas ocasiões difíceis em que nós não podemos modificar a situação que nos aflige nós vamos ver a oportunidade o aprendizado oportunidades de exercício da resignação da paciência e nós vamos ver naquelas situações que nos instigam a coragem oportunidades de aprendizado de perseverança oportunidades de renovação a fé também nos consola naquele momento de dor quando o ente querido retorna ao mundo espiritual o nosso coração se enche de sofrimento de saudade será que a nossa fé é capaz de consolar a nossa alma a fé é capaz sim de nos consolar mas não a fé cega a fé raciocinada a fé que nos ensina que somos espíritos imortais que há algo mais além desta existência que nós também logo logo estaremos retornando a pátria espiritual e nos reencontrando com todos aqueles que amamos nos momentos de conflito em nossa família será que a nossa fé tem a capacidade de amenizar os nossos sofrimentos de organizar as nossas ideias sim ela tem esse poder mas a fé raciocinada que nos faz ver que na família nós estamos tendo oportunidade de reconciliação com aquelas pessoas que muitas vezes nos comprometemos com aquelas pessoas que causamos dor e hoje as dificuldades de relacionamento são fruto destas relações é a consequência dos nossos equívocos muitas vezes do passado então a fé ela nos consola e nós precisamos sim alimentar esta fé para que esta fé alimente para sempre a nossa alma precisamos ter fé neste pai que é de amor e bondade e a fé em Deus é talvez uma das mais difíceis de compreender porque Deus foge totalmente a nossa razão a nossa razão não consegue contemplar a constituição íntima de Deus mas através das suas obras nós podemos deduzir a sua grandiosidade e a razão nos faz chegar a esta conclusão de que Deus é amor é bondade é infinitamente justo bom soberano a razão nos leva sim a esta conclusão o raciocínio nos faz alimentarmos a fé neste pai e aí Deus pode nos alimentar para a vida porque estaremos em conexão com ele então não vamos esquecer do trabalho da fé em nosso dia a dia vamos permitir que a fé nos abasteça nos mova em direção a iluminação que nós procuramos mas vamos lembrar sempre de confrontarmos esta fé com a razão e aí seguirmos sim confiantes e certos de que estamos seguindo para este pai que a nossa fé e a nossa razão nos dizem é de amor e é de bondade obrigado pela atenção pessoal e é de bondade e é de bondade e é de bondade